Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com O nosso site é especializado no ensino fundamental, ensino fundamental completo. A parte de aritmética e a parte de almas estão completíssimas. Álgebra e aritmética, completíssima. Exercícios propostos, muitos exercícios resolvidos, o importante, a teoria é completíssima. E um detalhe interessante, nosso site é totalmente gratuito. São mais de 200 páginas gratuitamente para que você possa estudar, pesquisar, o que você quiser e o tempo que você necessitar. Então você que está se preparando para o Enem, para vestibular, que está tentando uma escola técnica ou uma escola militar que está no ensino médio ou mesmo no ensino fundamental, você que está se preparando para um concurso público, gente, a dica está dada. Não deixe de visitar o nosso site gratuito, 0800, o nosso matematicamuitofácil.com Eu garanto a vocês que vai valer a pena. Retornando com nossas resoluções de questões. Reforço de conteúdo, aritmética, problema de MMC. Perfeito, gente? Eu já fiz essa questão, só que eu fiz aí usando os conceitos de mínimo múltiplo comum. E agora vou apenas usar os conceitos de raciocínio lógico. Vamos pensar um pouquinho nesse problema, fugindo da forma normal que nós o resolveríamos por mínimo múltiplo comum. Vamos lá, gente? Eu vou ler a questão e a gente vai resolver de uma outra forma. Bastante interessante. Vamos lá? Diz assim, ó. Um grangeiro chamado Galinério, ao ser perguntado quantos ovos as galinhas haviam posto naquele dia, respondeu Não sei. Mas contando de 2 em 2 sobra 1, contando de 3 em 3 sobra 1, contando de 5 em 5 sobra 1. Porém, contando de 7 em 7 não sobra nenhum. Qual é o menor número possível de ovos que as galinhas haviam posto? Vamos lá, gente? Olha só. Vamos começar a raciocinar, pensar, esquecendo um pouco o MMC. A gente vai chegar à resposta desse problema de uma outra maneira. Quer ver? Vocês concordam comigo que se eu conto a quantidade de ovos de 2 em 2 e sobra 1, essa quantidade é um número ímpar? Perfeito, gente? Porque se eu pego um número par e divido de 2 em 2, vai dar resto zero. Quer dizer, eu pego 8 que é par, divido em grupos de 2, vão ter 4 grupos de 2, resto zero. Se eu pego, por exemplo, 16, eu terei 8 grupos de 2 e resto zero. Ou seja, eu estou descobrindo o seguinte. Quando eu conto de 2 em 2 e sobra 1, eu garanto que essa quantidade é um número ímpar. Está certo, então? Bom, aí eu vejo por 3. Olha, por 3 não tem muito a concluir, mas por 5 a gente vai poder concluir alguma coisa. Quer ver só? Se contando de 5 e 5 sobra 1, né? Olha só que interessante. Um número é divisível por 5 quando ele terminar em 0 ou 5. Perfeito? Se ele deixa resto 1, ele não termina em 0, ele termina em 1. Se ele deixa, se ele termina em 5, a possibilidade de ele terminar em 5 também, ele não deixa os restos, ele deixa o resto 1. Então, ele termina em 6. Ou seja, ele pode terminar em 1 ou em 6. Vamos lembrar. Vamos só recordar. Um número é divisível por 5 quando terminar em 0 ou 5. Se esse número, ao ser dividido por 5, deixa o resto 1, é porque ele termina em 0 mais 1, 1. 5 mais 1, 6. Ele termina em 1 ou ele termina em 6. Mas como esse número é... Eu não descobri lá em cima que esse número é ímpar? Se esse número é ímpar, ele não pode terminar em 6. Ele só poderá terminar em 1. Então, já temos aqui o seguinte. O meu número, essa minha quantidade, não é isso? Termina em 1. E eu sei que essa quantidade é um múltiplo de 7. Gente, vamos fazer a listagem dos múltiplos de 7 que terminam em 1? Olha só, qual seria o primeiro? 7 vezes 0 dá 0, 7 vezes 1 dá 7, 7 vezes 2 dá 14, 7 vezes 3 dá 21. Olha só, a minha primeira possibilidade, olha aqui, é 21. Qual seria a próxima possibilidade? Como é que eu vou encontrar um número divisível por 7 que termina em 1? Gente, olha só qual é o caminho aqui. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Vocês concordam que se o número vai terminar em 1, eu tenho que somar alguma coisa aqui que termina em 0 para ficar 21? Esse 1 mais 0 termina em 1? Portanto, eu percebo o seguinte. Qual é o múltiplo de 7 que a gente conhece que termina em 0? O menor deles, qual é? É o 70. Então, olha só, o 21 era a minha primeira possibilidade. Sabe qual será a minha segunda possibilidade? 21 mais 70. Será o 91. Está certo? Vamos tentar outro, então? É só somar 91 com quem? Com 70. Sempre de 70 em 70, a gente vai terminar em 1. 91 mais 70, 161 seria o próximo. Mas vamos analisar isso aqui. Olha só, o 21 não serve porque é múltiplo de 3. Ele falou que por 3 também deixa o resto 1. E esse 91? Gente, 91 seria a nossa resposta certa, né? Porque o 91 deixa o resto 1 por 2, por 3 e por 5. E além disso, é divisível por 7. Vamos lembrar que 13 vezes 7 dá exatamente 91. Perfeito? Então, olha lá. 91 seria a minha resposta correta. Como ele quer a menor quantidade possível, gente, eu não preciso nem continuar, né? Já cheguei no 91, nem preciso fazer o teste para 161 e assim por diante, não preciso. 91. Já é a minha resposta correta. 91 será a nossa resposta certa. Está certo? Então, como é a menor possível, não tem jeito. Não preciso mais fazer conta nenhuma. Mas, olha lá, gente, eu não usei nada de MMC. Só usei os conhecimentos que a gente tem de divisibilidade. Perfeito? Então, essa resolução acabou sendo por raciocínio lógico. Perfeito, gente? A matemática, ela é bonita por isso. Ela nos permite várias interpretações, várias resoluções para o mesmo problema. E, claro, chegando na mesma resposta correta. Gente, é isso aí. Obrigado pelo carinho e pela atenção. Assistam a nossa próxima videoaula. Essa videoaula foi ministrada pelo professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamontofácil.com. O nosso site é especializado no ensino fundamental. São mais de 200 páginas especializadas no ensino fundamental. Aritmética, álgebra, geometria e análise. Estamos completando os conteúdos de geometria e análise. E, aos poucos, acredito que até o fim do ano, nós tenhamos esse conteúdo completinho. O importante, o nosso site é totalmente gratuito. Você fica livre para estudar o tempo que achar necessário. Gostou da videoaula? Não deixe de se inscrever em nosso canal, matemática, muito fácil. E, para isso, você vai clicar nesse link que aparece aqui embaixo. Perfeito? Esse link vai escrever uma página. E, nessa página, quando você clica em quero me inscrever, o YouTube pergunta se você quer ser notificado. Ou seja, ele pergunta se você quer ser avisado, quer ser comunicado. E, assim, sempre que eu postar uma nova videoaula, o portal YouTube, por e-mail, comunicará a cada um dos senhores. Então, marca esse quadradinho. Queira ser notificado das atualizações de nossas videoaulas. Gente, é isso aí. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. E até a nossa próxima videoaula.